Eu achei tua mulher perdida ali, ó. Aí, a Priscila, quem? Essa aqui, essa tua mulher, não é não? Não é ela mais? Não é, mas é? É? Cara, pra mim é sensacional a série. Ai, quem tem que falar é ela, não é? Eu quero que a série nova saia logo, eu não aguento mais. Eu também quero. Eu não aguento mais, entendeu? Eu sou do Mato Grosso do Sul.